Oi galera, meu nome é Valdo Fernandes, o canarinho do alemão. Tudo bem, gente? Pessoal, neste vídeo eu vou passar para vocês uma receita que eu forneço já para os meus canários há alguns anos. É uma receita de uma polenta com ovo, beleza? Ideal, gente, para você fornecer para os canários tratarem dos filhotes, tá bom? Para os casais estarem tratando dos filhotes, tá bom? Então, esta receita vai ajudar bastante com que os canários, os pais, alimentam seus filhotes e os filhotes cresçam saudáveis, beleza? O que é que vamos precisar? Dois copos, tá? Com água, beleza? Dois copos com água, copos grandes, tá? E uma xícara de fubá, tá bom? No caso aqui, uma xícara de fubá e um ovo cru, tá bom? Este é o ovo que nós vamos misturar aqui na polenta, beleza? E a panela, né gente? Então vamos acender aqui o forro E vamos colocar os dois copos d'água Vamos colocar os dois copos de água aqui E então vamos colocar o fubá Agora chegou a hora do fubá Aí a gente vai colocar o fubá, beleza? Pode colocar direto aqui na água E misturar Vamos misturar, gente Até começar a dar o ponto, tá bom? Na hora que ele começar a engrossar A gente vai quebrar este ovo e colocar aqui Nesta mistura aqui, tá bom? De água com o fubá, beleza? Aí a gente... Vou dar um pausezinho aqui agora E vou voltar com o angu já no ponto, tá? De a gente colocar o ovo, beleza? O angu, polenta, né? Muita gente fala angu, outros falam polenta Tá bom? Vou dar um pause e vou começar Vou voltar aqui Quando esta mistura começar a chegar no ponto, tá bom? E a gente vai estar misturando o ovo Este ovo aí na mistura Então, gente Aqui, voltei aqui, tá? O angu já está engrossando, né? A polenta já está engrossando aqui Não pode colocar tempero nenhum, tá bom? Nem sal, nem gordura Não coloca nada Só água e fubá, tá bom? Agora nós vamos colocar o ovo, tá bom? Eu quebrei ele na xícara aqui Para ver se ele estava bom Agora vamos misturar este ovo aqui nesta polenta, tá bom? Aí É só misturar, tá bom? Ó Misturar bem O ovo vai dissolver aqui, ó E vai até chegar a sumir aqui na mistura Só que, né? Esta polenta está com este ovo O ovo é fonte, né? Riquíssima de proteínas, né? E vitaminas O fubá, né? Proteína também Energia, né? E vai ajudar bastante Na sua reprodução de cannabis Tá bom? Forneça Vou desligar aqui para não queimar Aqui já está no ponto Beleza? Já está soltando da panela Já está no ponto Então aqui É só esperar esfriar Tá bom? Assim que esfriar Você coloca É... Nos comedoros Beleza? Ele vai esfriar Ele vai ficar durinho Você pode partir os pedacinhos E colocar dentro dos comedoros Ou preso na grade da gaiola Tá? Fica a sua Fica a sua escolha aí Beleza? Então, gente Vai ajudar bastante Tá? Na saúde dos filhotes Os filhotes vão crescer saudáveis E com certeza Vão ser excelentes canários aí Tá bom? É uma receita que eu já faço aqui Há alguns anos Fiz uma falando a respeito do arroz com ovo Fiz uma também a respeito do arroz Tudo para canários, né? Quem quiser acessar aí Evaldo Fernandes Como preparar arroz cozido para canários Evaldo Fernandes Arroz com ovo para canários Vocês vão ter acesso Agora, esta polenta com ovo Para filhotes Tá bom? Para os papais tratarem dos filhotes E serve também, gente Para os canários Mesmo que eles não estejam com filhotes Você pode colocar lá Na gaiolinha deles, tá? Que eles vão comer tranquilamente Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado Desta receita Beleza? Lembrando que é só Água O fubá Tá bom? Ovo E não coloca tempero Nem sal Nem corante Nem óleo Nem nada Beleza? Então é isso aí, gente E água, né? Então é isso aí Se vocês gostaram deste vídeo Deixe aquele like Se inscrevam no canal Vou ficando por aqui, gente Desde já agradeço Muito obrigado, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês Esteja presente na casa de cada um Abençoando todos vocês Sempre Forte abraço Tchau 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 Tchau